Não fique comparando sua vida com ninguém que subiu rápido, fique tranquilo, você vai chegar lá com base. E nessa escada ele viu anjo subindo e anjo descendo. Na vida, nós passamos por momentos que subimos, passamos por momentos também que descemos. Você não só sobe, sua vida não vai ser só vitória, 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 vitória. Tem gente que dela é vitória, vitória. E quando não chega a vitória ela fica perdida, sem chão. Tem dias que vem lutas. Hoje, o mundo espiritual vai se mover.